O diretor eleitoral decidiu por unanimidade manter o ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, inelegível por oito anos. Ele é acusado de ter utilizado a máquina pública em benefício próprio na campanha de 2014, quando tentou a reeleição. O caso julgado é sobre a publicação de ao menos 461 notícias positivas ao governo na página da Agência Brasília e de redes sociais, o que teria ocorrido 13 meses antes das eleições em que é proibida toda a publicidade institucional. Durante a sessão, o advogado Paulo Guimarães afirmou que não houve nenhuma propaganda do governo. É evidente que no conjunto dos fatos tem notícias que são positivas, tem notícias que são negativas e tem notícias que não são nem positivas nem negativas. São informações que importam a administração pública apenas informar. Mas o relator do caso, o ministro Edmar Gonzaga, entendeu que houve publicidade institucional. Ainda que se alegue que as publicações questionadas veicular meras notícias, resultado de atividades jornalísticas da administração pública, a publicidade institucional não se restringe a impressos ou peças veiculadas na mídia escrita, radiofônica e televisiva, porquanto não é um meio de divulgação que a caracteriza, mas sim o seu conteúdo e o custeio estatal para a sua produção e divulgação. O Tribunal Superior Eleitoral determinou o pagamento de uma multa. No entanto, os ministros da corte inocentaram o ex-governador do crime de abuso de autoridade. Aqueles nomes que vão e voltam, né? Agnelo Queiroz agora volta, depois some de novo. Ele foi do PCdoB, depois passou para o PT. Foi governador, ladrão do Distrito Federal, foi ministro do esporte, lembra as palhaçadas? A lei é Agnelo Queiroz. Lembra a história das diárias que ele inventou no Pan-Americano. Olha, essa turma aí, no Pan-Americano de 2003, se não me engano, tem uma questão de diárias que ele inventou e tal. É inacreditável, agora não acontece nada, ele está soltinho. Com o dinheiro que ele passou a mão, meu, seu, nosso, porque o orçamento do Distrito Federal vem do governo federal, fundamentalmente. Ele está aí, está aí. Quer dizer, aí vem uma penalização. Muitas vezes ele não pode ser candidato. Que pena severa, puxa, ele vai ficar tão triste, né? É isso que não dá. Quer dizer, quem cumpre a lei, quem é um bom cidadão, faz papel de palhaço no Brasil.